Todos já tentaram, mas ninguém consegue fazer Matias confessar, mas será que nem mesmo a Elisa seria capaz de arrancar a verdade dele? Nos próximos capítulos da novela Além da Ilusão, Isadora vai descobrir toda a verdade sobre Davi e vai ficar muito decepcionada por ter sido enganada por ele, a ponto de resolver ir até a polícia para fazer a denúncia contra ele, mas quando ela estiver chegando lá vai conseguir desbloquear suas memórias e vai se lembrar que a história não foi bem como Matias conta. Isadora vai pedir ajuda para Augusta que vai confirmar que Davi é inocente e junto do mágico e também de Heloísa, eles vão bolar um plano para desmascarar Matias, mas para isso eles vão precisar que a Elisa volte do além para ajudar. Tudo isso vai acontecer depois que Isadora já tiver se entregado para Davi, descobrindo assim o verdadeiro amor. Isadora cairá na armadilha de Joaquim e acreditará que Davi teve um filho com Yolanda e que nunca sumiu. A mocinha já terá se entregado ao rali-rola com o mágico, mas decidirá terminar o namoro. Ela mandará o farsante se casar com a outra e assumir a família. A caçula de Violeta dará um passo importante na relação com o ilusionista e terá a sua primeira vez com ele. Será a Dorinha quem tomará a iniciativa e surpreenderá o namorado dentro da sala de projeção do futuro cinema da Vila Operária. Os pombinhos estarão sozinhos após a sessão do filme Casa Blanca, quando a irmã de Elisa beijará o falso Rafael com muito desejo. O mágico então questiona a filha de Matias se ela está arrependida de ter trocado Joaquim por ele. Isadora vai negar. A modista afirma que nunca amou ninguém como ama ele. Ela promete, nós vamos ficar juntos pra sempre, eu vou te provar isso, assegura a filha de Violeta, partindo para um outro beijo no mágico. O clima entre eles começa a esquentar e Isadora desabotou o próprio vestido, chegando até a assustar Davi, que pergunta se ela está certa do que quer. A irmã de Elisa alega que se ele estiver, ela também está, e reforça sua decisão de ter a sua primeira vez. Ela vai terminar de desabotuar o vestido e vai dizer, muito sedutora, eu estou pronta, eu sei o que eu estou fazendo, minha mãe já me ensinou como se faz um bebê, minha tia já me ensinou como não se faz, afirmará a modista, e o mágico vai completar. Então agora eu vou te ensinar como se faz amor, responde o fugitivo, e os dois vão se amar ardentemente. Davi e Isadora se beijam, e depois, chegam nos finalmentes. Olha, eu só vou fazer o barulho do beijo pra vocês, porque eu sou um rapaz de respeito, tá bom? Ela vai dizer, eu nunca me senti tão bem em toda a minha vida, e ele fala, e se depender de mim, vai sentir isso sempre, finaliza o mágico, muito galanteador. A felicidade do casal, no entanto, vai durar pouco, já que Yolanda e Margot chegarão a Campos dos Goitacazes, no interior do Rio de Janeiro, pra movimentar a vida dos moradores. A mãe de Toninho logo perceberá que nunca viu Davi. Yolanda, a ex-namorada do verdadeiro Rafael, ao dar de cara com o ex-namorado de Elisa, nota que ele se passa pelo administrador, e resolve chantageá-lo. Ela aceitará a proposta de Joaquim, de mentir, dizendo que seu filho é do rival dele. A artista do teatro de revista irá atrás de Isadora e contará a história mentirosa à modista. A jovem ficará arrasada e acabará com o romance com o mocinho. Ela também exigirá que o amado se case com a mulher e assuma as responsabilidades como pai de Toninho. Para não ser desmascarado, risco que vem correndo cada vez mais, Davi assume ser o pai do pequeno. Sem saída, Davi vai ter que aceitar o seu destino, deixando Isadora livre pra Joaquim. Acontece que o pilantra não vai conseguir aproveitar a chance não, já que a irmã de Elisa vai bancar a rebelde e vai engatar a namoro com Nelsinho, um motoqueiro rebelde, após romper relação com Davi, por causa do suposto filho do mágico. A modista vai usar o motoqueiro pra causar ciúme em Joaquim e Davi. Isadora vai ter ainda que suportar a suposta ex de Davi em sua casa. Com tudo isso, a modista engata uma fase rebelde tardia. É assim que a filha de Matias engata o namoro com Nelsinho, passando a andar com o motoqueiro. Em um primeiro momento, a irmã de Elisa só vai se relacionar com o rebelde pra fazer ciúme em Joaquim e Davi. Só que Isadora acaba se apaixonando de fato pelo motoqueiro. Nisso, Nelsinho, muito pilantra, assegura aos amigos que vai conseguir arrastar a namorada pra cama. Por sua vez, Davi tentará de tudo pra proteger a modista e impedir que isso aconteça, chegando até a avançar contra o novo rival. Só que Isadora sempre ficará ao lado do novo amor. Enquanto isso, o padre Tenório vai revelar outro mistério. Quem é a filha perdida de Heloísa e Matias? Tudo vai acontecer quando o novo padre da vila encontrar um diário do padre Romeu, que faleceu sem deixar uma pista de quem é a filha de Heloísa e Matias. O padre Tenório também esconde um grande segredo, já que ele mesmo não é um padre. Está apenas disfarçado para se esconder da polícia, pois ele é contra a ditadura. Quando o padre Tenório ler nesse diário a confissão do padre Romeu, vai ficar muito chocado ao descobrir que Olívia é a filha perdida de Heloísa. Por ter se apaixonado perdidamente por Olívia, Tenório, que não é padre de verdade, vai querer revelar esse segredo, sem saber que isso poderá salvar a pele de Davi. Isso tudo porque Davi vai estar completamente desesperado e sem aguentar ver Isadora nos braços de Nelsinho. Ele então vai falar para Augusta. Eu prefiro ir para a cadeia do que viver esse sofrimento. Já me decidi, Augusta. Eu vou contar toda a verdade para Isadora e se ela acreditar na minha inocência, eu vou viver esse amor. Se ela não acreditar, eu não tenho mais motivos para ficar aqui e aceitarei voltar para a prisão. Augusta vai ficar muito preocupada, mas não vai conseguir convencer o amigo, do contrário. Enquanto isso, Leônidas vai convencer o falso padre a revelar o segredo para a Heloísa, pois só assim ele poderá ter uma chance com ela. Leônidas se aproximou de Tenório quando o padre precisou esconder dois primos fugitivos, que também são contra a ditadura de Getúlio Vargas. A revelação será dentro da igreja, com Olívia, Leônidas e Heloísa presentes, e todos vão se emocionar muito. Nesse momento, Olívia vai perguntar se o padre não tem medo por ter quebrado o segredo dessa confissão. Ele, então, vai revelar que não é um padre de verdade, mas que é apenas um disfarce, e vai confessar seu amor por ela. Os dois se beijam, e Leônidas tenta também conseguir um beijo de Heloísa, e vai negar. Ele pergunta, Mas carambolas, minha rosa, já descobrimos onde está sua filha perdida. O que mais precisa para aceitar o meu amor? Heloísa vai dizer, Eu preciso me vingar do homem que fez isso comigo. Nisso, o Davi vai conversar com Isadora, e finalmente vai revelar que ele não é o pai de Toninho, e que nunca tinha visto Yolanda em toda sua vida. Isadora vai estranhar, e vai pedir explicações. E ele vai falar, Eu preciso te confessar, eu não sou Rafael Antunes, eu estava no mesmo trem que ele no momento do acidente, e eu peguei a sua carteira, pois ele não tinha resistido ao acidente, e eu acabei vindo parar aqui por engano. Ela não vai entender o motivo, e ele, então, explica. Eu estava fugindo, mas ao chegar aqui, eu me apaixonei por você. Ela vai perguntar do que ele estava fugindo, e ele fala, Da polícia. Eu estava tentando provar a minha inocência, eu fui condenado injustamente, e essa foi a única forma que eu encontrei de corrigir essa injustiça, e botar na cadeia o verdadeiro culpado pela morte do meu primeiro amor. Isadora fica chocada. Quem é o culpado? Quem foi o seu primeiro amor? Quem é você de verdade? Ele vai admitir. Meu nome é Davi Jardim. Seu pai, o doutor Matias, é o verdadeiro culpado do que aconteceu com a sua irmã, a Elisa. Ele forjou as provas contra mim. Ele queria atirar em mim, mas o joelho dele falhou, e ele acertou um tiro nela, por engano, e me colocou na cadeia por isso. Isadora vai ficar completamente chocada, e diz que ele é um monstro, e que quer acabar com ela, igual fez com a Elisa. Ela começa a se lembrar do rosto dele, e sai correndo pra casa. Chegando lá, ela será confortada por Heloisa, para quem ela conta toda a verdade. Heloisa, que odeia Matias, vai dizer que já tinha escutado essa história, vindo da boca de Augusta. Isadora vai decidir falar com a irmã de Manuela, e Augusta vai confirmar tudo pra ela. Isadora vai dizer, não pode ser, não pode ser, isso só pode ser um pesadelo, vocês estão mentindo pra mim. Ela vai decidir ir até a polícia, pra denunciar Davi de uma vez por todas. E ao chegar na delegacia, ela vai ver o verdadeiro cartaz de procurado, com a foto de Davi, e ela toma uma decisão. Ei, o vídeo ainda não acabou não, hein? E eu vou revelar se Isadora vai denunciar Davi, ou se ela vai acreditar no mágico, se você ficar comigo até o final desse vídeo. Mas antes, já dá aquela moral pra gente, vai. Já clica no botão de gostei, se inscreva no canal, e ative o sininho das notificações. Só assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo, na novela Além da Ilusão. E diz uma coisa, qual castigo você acha que o Matias merece, depois de ter feito mal pra tanta gente? Gota a sua opinião aí nos comentários, que eu quero ficar sabendo. Ah, aproveita também, e me fala de qual cidade você está assistindo esse vídeo, que a gente pode escolher o seu comentário, pra falar nos próximos vídeos. Tá combinado, hein? Neuza Rodrigues comentou, gosto muito dessa novela, você dá vida aos personagens em sua narrativa, é muito bom te ouvir. E se Leônidas, se cortar essa barba e cabelo, dá um bom caldo. Ui, misericórdia. Poxa, Neuza, que bom que você gosta do Leônidas, até que ele dá um caldo mesmo. Muito obrigado pelo seu comentário, e um grande abraço pra você. E agora, voltando pra nossa história. Nesse momento, sua memória vai voltar, e ela vai se lembrar de sua irmã, e como ela era feliz com o mágico. Vai lembrar de como seu pai acusou a própria Isadora de ser culpada pelo que aconteceu. E de como ela ficou triste por isso. Ela vai sair da delegacia e vai procurar Davi, pra dizer que se lembrou de tudo, e de que acredita nele. Davi, que já estava pronto pra ser preso novamente, mal vai conseguir acreditar, até que ela o beija. Pra mostrar que o ama mais do que tudo. Ela, então pergunta, mas como poderá aprovar a sua inocência? Ele diz que é muito arriscado, mas que ele tem um plano, só que ele precisará de ajuda. Isadora vai ouvir o plano, e vai concordar em ajudar, e vai falar com Augusta e Eloísa, para que elas também ajudem. Mas para tudo dar certo, eles vão precisar também de Leônidas. Isadora vai dizer, carambolas, como é que vamos convencer o Leônidas? Ele é o melhor amigo do meu pai, e jamais vai ajudar a gente numa coisa dessas. Eloísa finalmente vai tomar coragem, e vai revelar toda a verdade para um misterioso homem. Contando todo o mal que Matias fez pra ela. Completamente apaixonado por Eloísa, Leônidas vai ficar com muita raiva de Matias, e vai topar ajudar. Todos eles se juntam na igreja, e Davi explica. Vai ser arriscado, e eu preciso que a polícia esteja aqui pra me prender. Violeta vai chamar o delegado, sem saber que eu sou inocente. E nesse momento, Isadora vai estar vestida com as roupas de Elisa. Leônidas vai se vestir como um palhaço bate-bolas, e o doutor Matias vai achar que está vendo fantasmas. E a Isadora vai exigir a confissão dele. E chega então a hora da verdade, e tudo vai correr como esperado. Ainda no quarto de Matias, Leônidas aparece vestido de palhaço. Ele então diz para o ex-juiz, Matias, confesse, confesse, enquanto não confessar, eu vou continuar aparecendo pra você. Confesse, Matias, confesse. Matias, em mais um surto, vai gritar. Pare de me atazanar, pare de me atazanar. Quem é você? Não olha pra mim, não olha pra mim. Pare de me atazanar, pare de me atazanar. Matias, então sai correndo desesperado para a sala de estar. Violeta vai ficar extremamente chocada ao ver Elisa em sua frente. E mais chocada ainda quando Matias falar. Elisa, meu amor, eu nunca quis te fazer mal. Você sabe que eu queria atirar no mágico. Ele é o verdadeiro culpado. Você não sabia o que estava fazendo fugindo com ele. Eu tinha que tentar impedi-lo. Você era minha vida. Mas meu joelho falhou. Eu acertei em você sem querer. Mas o mágico é o culpado. E ele pagou. Eu forjei as provas contra ele. Ele foi pra cadeia. Ele pagou pelo crime. Ele é o culpado. As luzes vão se acender. E o delegado vai anunciar que Matias está preso. Violeta vai ficar muito chocada. E Elisa vai confortar a irmã. Muito feliz por ver Matias pagando por alguns dos erros de seu passado. Eu espero que ele apodreça na cadeia. Não perca o próximo vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Pois ele está cheio de novidades. E tem mais uma notícia incrível da novela Além da Ilusão. Se inscreva no canal. E só assim você não perde nada que eu trago exclusivamente só aqui pra você. Com muito humor e leveza. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. E até amanhã.